E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gutierrez Baron, jornalista da TVA, e aqui comigo está o deputado Rodrigo Minotto, do PDT, o nosso entrevistado de hoje no programa Fala, Deputado. Minha saudação a todo o povo catarinense. Nós vamos bater um papo sobre os projetos de lei andamento e também sobre outros assuntos defendidos pelo deputado aqui no Parlamento. Vamos conversar, deputado? Vamos conversar. Deputado, gostaria de começar o programa agradecendo sua presença aqui hoje. Eu que agradeço pela oportunidade de estar junto com vocês. Vamos começar falando sobre um projeto de lei de sua autoria bastante importante, que tramita aqui no Parlamento. É o projeto que institui o programa Maria da Penha Vai à Escola. Gostaria que o senhor explicasse para a gente como deve funcionar esse programa caso o projeto se torne lei. Nosso objetivo é poder, através desse projeto de lei, apresentar junto às escolas públicas do nosso estado de Santa Catarina, uma orientação sobre a lei Maria da Penha, principalmente aos jovens e adolescentes que estão transferindo para a fase adulta, para que eles tenham esse conhecimento prévio do que é legal e o que é ilegal, o que pode e o que não pode fazer, principalmente numa relação familiar. Nós sabemos que esse projeto tem muita relevância diante dos fatos que vêm ocorrendo nas famílias e o nosso objetivo é poder, desta forma, orientar a todos os estudantes da rede pública estadual. O deputado também tem outro projeto de lei tramitando aqui no Parlamento, que ele prioriza o atendimento da mulher vítima de violência doméstica no programa de habitação popular. Por que essa proposta é importante? É importante porque todas as mulheres que sofrem alguma violência doméstica, isso depende da classe social, evidentemente, mas a gente percebe que as pessoas mais vulneráveis têm esse problema mais avançado. Então, o nosso objetivo é dar uma segurança para que essas pessoas que sofrem dessas violências tenham uma oportunidade de ter a sua vida digna dentro do seu lar e buscando o apoio do Estado. O deputado tem outro projeto de lei, esse já aprovado aqui no Parlamento, que aguarda a sanção do governador, né, deputado? Que ele permite que motoristas possam pagar o pedágio nas rodovias estaduais utilizando cartão de crédito ou débito, né? É uma praticidade para que os motoristas possam fazer esse pagamento e muitas vezes eles estão desprovidos e dinheiro vivo, né, deputado? Uma facilidade a mais. Hoje nós temos um aplicativo, um chip no cartão de crédito ou no cartão de crédito que você põe lá a aproximação a um determinado instrumento, você consegue fazer o débito automático daquele valor. E o nosso objetivo é favorecer, é ajudar e não atrapalhar, principalmente os motoristas que trafegam pela nossa Santa Catarina. E principalmente, também evidente, nessas praças de pedágio, onde você às vezes, eventualmente, tem uma dificuldade de ter um valor ou até mesmo haja um esquecimento do próprio motorista sobre um determinado valor para pagar esse pedágio. Então, o nosso objetivo é isso fazer acontecer, tendo em vista que outros estados da federação já utilizam deste meio de pagamento para pagar o pedágio. Como São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, esteve na última semana implementando esta forma de pagamento nas praças de pedágio. Uma modernidade que vem aí para facilitar a vida do motorista. Nós temos que avançar, pensando na frente, né? Você imagina você sair de um estado do Rio Grande do Sul e passar por Santa Catarina e temos aí quantas praças de pedágio? Só na região sul, de Florianópolis para baixo, são cinco praças de pedágio. Eu acho que para o norte temos mais três ou quatro praças de pedágio. Então, são quase dez praças de pedágio que você tem que desembolsar um valor espécie. E com o cartão de crédito, com certeza, vai ajudar bastante. Perfeito. Deputado, eu gostaria de voltar a falar sobre o assunto educação, que é uma das suas principais pautas aqui no Parlamento. Inclusive, o deputado é coordenador da Frente Parlamentar das Universidades, né? Essa frente tem pressionado o governo, então, para aumentar a liberação de recursos para bolsas de estudo. Esse trabalho da frente já vem demonstrando bastante resultado, né, deputado? Nós temos tido um bom diálogo com o governador Carlos Moisés e ele tem sido muito sensível a essa demanda. Desde o início do nosso segundo mandato, nós iniciamos esse trabalho de conversação, de diálogo permanente, buscando mais investimentos para as bolsas de estudo do artigo 170 e 171. No ano de 2018, no governo anterior, nós tínhamos, em média, 65 milhões disponíveis para esta finalidade. No ano de 2021, nós temos 467 milhões disponíveis. Esse é um gesto do governo para com os alunos do nosso estado de Santa Catarina, principalmente alunos carentes, que não têm condições de pagar a sua faculdade e hoje são beneficiados com esse programa, com essa ação que está regulamentada na nossa Constituição Estadual. E é por isso que eu tenho me esforçado muito para que, cada vez mais, nós possamos alavancar mais recursos e disponibilizar para milhares de catarinenses que são estudantes do ensino superior. Atualmente, são mais de 30 mil alunos que estão sendo beneficiados com essas bolsas de estudo. Esse é um trabalho que é feito constantemente a cada semestre. A gente busca esse incremento. Por isso, eu acho que é uma política pública muito importante, não somente para os alunos, mas para o estado de Santa Catarina, que está qualificando profissionais de todas as áreas para melhor atribuir essas questões em implemento no nosso estado de Santa Catarina. E é uma política ainda mais importante nesse momento de crise, por conta da pandemia, que os estudantes, muitas vezes, têm menos recursos para pagar as mensalidades. Essas bolsas vêm ajudar nesse sentido, né, deputado? Com certeza. Não somente os estudantes, mas as próprias universidades também passaram por uma dificuldade muito grande. Além da evasão de alunos, que eventualmente ocorreu, e isso é fato relevante, é um incentivo para que as instituições de ensino superior em Santa Catarina continuem a desenvolver o seu trabalho, levando o conhecimento àquelas pessoas que não têm conhecimento e dando a oportunidade de nós termos mais estudantes no ensino superior. Deputado, além da educação, outro trabalho de destaque do seu mandato parlamentar é no sentido de melhorar a infraestrutura na região sul do estado, né? Várias obras lá já receberam recursos por meio de emendas parlamentares de sua autoria. Fala para a gente. Nós tivemos uma divisão de águas importante nesse governo. O governador Moisés tem atuado muito forte, não somente no sul, mas em todo o estado de Santa Catarina, através das ações de obras de infraestrutura. Na região sul, nós temos grandes obras que estão em execução e outras ainda que serão executadas, buscando o quê? O desenvolvimento social e econômico de cada região. Nós precisamos fomentar esses investimentos, dando melhor qualidade na infraestrutura dos municípios e das regiões para que traga mais desenvolvimento. Com isso, maior renda para as pessoas, maior número de empresas irão se instalar nas regiões e isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso estado, que tem crescido significativamente. Perfeito, deputado. A gente ainda tem mais um pequeno tempo aí na nossa entrevista. Gostaria de oferecer esse pequeno tempo para o senhor passar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Quero agradecer por essa oportunidade, parabenizar por essa iniciativa, que é um momento importante de que o povo catarinense conheça um pouco mais do seu deputado, conheça um pouco mais das ações dos parlamentares neste parlamento, demonstrando o nosso trabalho, o nosso envolvimento com toda a sociedade de Santa Catarina, buscando sempre aquilo que for de melhor para o nosso estado. Esse é o nosso objetivo aqui na Assembleia Legislativa. Perfeito, deputado. Obrigado pela sua participação mais uma vez. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça que para rever este e outros programas, basta acessar o canal do YouTube da Assembleia Legislativa. Até a próxima!